Tocando os céus sem braços Jéssica Cox Jéssica nasceu sem braços, devido a uma doença congênita. Como qualquer criança, não entendia por que não tinha braços como as demais pessoas. Era difícil ser diferente. Sem embargos, tomou parte em diversas atividades, como ginástica, baile e canto para crianças, realizadas em grandes cenários. Quando era jovenzinha, se enfadava, batendo os pés e gritando em suas birras por não ter braços. Não obstante, centrou todas as suas energias na prática de esportes. Para Jéssica, o maior desafio, por ter nascido sem braços, mais que a diversidade física, eram as constantes encaradas das pessoas. Eu me irritava muito quando as pessoas me olhavam, caminhando pela rua ou pela maneira de comer com os pés. Porém, tinha aprendido a ver o lado positivo dessas situações, que me deram a oportunidade de utilizar esse canal de vibrações positivas a ser um exemplo de otimismo. Seus pais foram seus modelos de conduta e seus pilares de apoio. Meu pai não derramou uma lágrima quando nasci, porque não me via como uma vítima. Quando pela primeira vez aprendeu a dirigir um automóvel, foi graças ao uso de modificações especiais. Agora, é titular de uma permissão para dirigir sem restrições. Graduada em psicologia pela Universidade do Arizona, ainda atrai olhares quando abastece seu carro nas bombas de gasolina. Ela pode escrever 25 palavras por minuto, secar os cabelos, maquiar-se normalmente, trocar lentes de contato sem qualquer outra pessoa. Jéssica, com 26 anos e 1,55m de altura, é a primeira mulher piloto na história da aviação que pilota sem braços. Essa mulher inspiradora e heroína para muitos, irradia felicidade e grande senso de humor. No dia das mães, em maio do ano passado, voou sozinha, com um letreiro suspenso que dizia, Olha mãe, sem mãos. Até a data, tinha contabilizado aproximadamente 130 horas de voo sozinha. E afirma, o medo pode basear-se no desconhecimento. Graças a sua confiança, perseverança, preparação e ambição, Jéssica tem percorrido um longo caminho para converter-se em quem é hoje em dia. Além de ser uma oradora motivacional, ela também tem sido incentivadora na rede internacional de crianças amputadas nos últimos cinco anos. Jéssica diz, Pretendo me casar. Mas difícil vai ser para o pretendente pedir a mão aos meus pais. Não tenho braços. Mas não é isso que determina até onde eu posso chegar. E a você, O que te falta para tocar os céus?